você não quer uma companhia não olha olha vamos ver quanto que é essa bomba vamos lá eu e você mas se for um cara eu vou curtir o rolê aqui de história já dá pra escutar a música as coisas em dólar tá como que é aqui vai que eu desenrolai bota isso aqui no oi 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 e eu tenho tudo ao ver oi oi aqui oi Eu gosto de pegar a pisa ninja primeiro Ah, sim Eu gosto de pegar a última astronauta Olá, meu irmão Terceira nível Estão tranquilos, mas não é a melhor vista Não é a melhor vista, entendeu? Acredita, é melhor Essa é a opção que eu te posso dar agora Ou podem entrar apenas pagando o ticket com bebida premium E ao momento que se habilita uma zona Já os podem mover aí e pagam a diferença para a zona, tá? Você quer tipo... A gente pode ou a gente pega no terceiro nível lá Né? Ok, vamos agora Reunião, reunião, reunião Ou a gente... Nós queremos uma melhor experiência, entendeu? A gente entra na pista e espera uma área VIP liberar Ou a gente pega uma área VIP lá no terceiro andar Onde a vista não é a melhor, entendeu? E quanto tempo a gente espera? Ah, eu não sei Sabe? Se alguém passar mal... Se alguém passar mal... Se alguém passar mal... Não... Não... É que assim é a festa, já sabe... De repente... A que hora termina a festa? Cerramos quase 3 horas... 2h45... 2h45... Ajá... Quanto tempo... Quanto tempo é a festa? A entrada básica com bebida premium para que estes a gosto 100 dólares, mas sem mesa E depois... Com a mesa depois? Se quiser uma mesa... É... Aí tem os niveles, né? Tengo mesas VIP... Tengo mesas normales... Tengo mesas... O show acaba que fecha... Parece que vamos agora fazendo isso O show acaba que fecha... Acaba... O show acaba 12h30 e fecha 2h45 Querem entrar com o de 102... É aqui no meio? Aqui no meio é bom? E aí bolacha mal virtual? Vai lá... Vou pagar aqui... A energia para a live é maneiro ali no meio da galera... Mas é ruim pra caralho é o sinal... Funcionou? Não... Não funcionou em nada? Tem wi-fi? Não funcionou em nada... E aí? A live caiu tudo lá... Muito votado ali... E aí, vale a pena ou não? Vale a pena... Vale a pena... A live... Mas muita, muita? A live esquece... Não dá nem pra ficar tipo nós assim... Não... Tem uma mesa no meio da multidão... Não... Dá pra nós ficar... Dá pra nós ficar... Mas a live... Não é de boa... Cheio de gente... Tá ligado? É foda... Não... É tipo... Na nossa frente... Vixe... Eu vou levar desaforo hoje de nós... Vamos por aqui... Estressado... Vamos em outro lugar John... Vamos em outro lugar fazer o quê? Aqui ó... Você que mora aqui... Qual que é a boa daqui? Não... Vá em... Tá... Deixa eu procurar pra ele... Eu tenho três... Se alguém pisar no Carlinho hoje... Já era... Não vou nem perguntar por quê... Vai tomar no cu... Nem vou falar inglês... Vagabundo... Vem aqui... Bufo... Já era... E você tem um soco forte... Ele tá assim... É... Eu tô com a confusão hoje... Vai brigar com a mulher hoje? Não... É que a festa vai ser... Tá ligado? Vai ser nosso... É... Eu vou te quebrar... Vem brigar comigo... Se eu te quebro... É... Vixe... Tá pegando fogo hein... Vão... 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 Não funcionou a live? Não... Nada... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Funcionou? Peraí... A galera tá falando que tava funcionando... Não tava não... Eu tava vendo a live aqui... Tem internet lá dentro? Tem internet lá dentro? Tava funcionando... Lá dentro eu nem fudendo... Aí vocês gravam isso aí... Não... É... É... Vida louca... Tá ligado? Ah não... Isso arrisca a internet dos caras... É sempre mil graus... Pra mim apareceu só essa... Esse daqui do EC... Vira aí... Só que é só o terceiro e não dá pra ficar de boa... É... O que é? Eu vou que a multidão tá de boa... É multidão pra caralho... Não é pra caralho... É multidão... Mas não é pra caralho... É multidão... Mas não é pra caralho... É multidão... Eu acho que dá pra ir... Um santo cupido lotado... Na pista pegou teu... Isso é tipo um santo cupido lotado? Mas... Ele travou depois do... Nossa... Tá aí todo mundo louco... Carinha... É... E outra... Só funcionou na pista... Hein? Ele tá tipo um santo cupido... Ele tá tipo um santo cupido... Lá é só funcionando na pista... Eu tenho essa nessa hora... Ele tá puto no escute... Eles já viram lá dentro? Viu? Eles falaram que eles viram a pista... Olha... Olha... Deixa eu ver aqui... Eles viram lá dentro? Tipo... Hã? Quando a gente entrou... O máximo deles... Eles jogaram aqui ó... Pra baixo... Já tava uma loucura... Estamos online... O que aconteceu? O que aconteceu? Adrián... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui está o gerente... Te recibe e te lleva a sua mesa... Bienvenido... Obrigado... La emissão... O que sabe? Estamos tirando os olhos... Bora... 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 Estamos tirando os olhos... Descobre... Estão tirando os olhos... O problema dela... Olá... Meu amigo... Estamos juntos... Meu amigo... Vamos embora... É... Fazendo... Falar de honra... 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 Ei... Começou o show... Falar de honra... Em